Meu Deus do céu Ai meu Deus, o que é que eu faço? Ai meu Deus, o que é que eu faço? Boa beleza, tá me carregando pelo braço Ai meu Deus, o que é que eu faço? Boa beleza, tá me carregando pelo braço A laranja eu quero um bom, do limão eu quero um pedaço E da menina mais bonita eu vejo um abraço Eu não dou nada, não me escorra nada Já me escorra nada, já me escorra nada Já me escorra nada, já me escorra Eu sou, na terra do caribeiro Que me deita amor bem grande E pequeno não dá pé Eu não dou nada, não me escorra nada Nada, nada, nada eu dou nada Eu não dou nada, nada, não me escorra nada Eu não tenho nada, não me escorra nada Eu sou, na terra da minha vida Eu sou, na terra do caribeiro Eu não dou nada, eu sou, na terra do caribeiro É a testa para que você foi, então se eu não quero mais Um, dois, três, é infinito No meu lado esquerdo você quer demais Um, dois, três, é infinito No meu lado esquerdo você quer demais Um, dois, três, é infinito No meu lado esquerdo você quer demais Um, dois, três, é infinito No meu lado esquerdo você quer demais Vai, meu Deus Porque aqui é o próximo O que é que eu faço? 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 O que é que eu faço?